Só um sobreviseu, só um sobreviseu Bota a mão pro roda, batalha no coliseu E quem não passa energia, tá sugando a energia Ritmo dos cria, ritmo dos cria Quem não passa energia, tá sugando a energia Ritmo dos cria, ritmo dos cria Bota ele caralho, bota ele caralho Poliseu caralho, bota ela caralho, bota ela caralho Bô, 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 rá Hoje eu vou a Alça Maria, vou rimar bem mais que deveria O MT no beat é tipo um mal dupla fantástica Igual Zineimar e Messi, se lembra uma hegemonia Eu tô te batendo como se fosse a Marta e a Formiga É tipo toca e toca, eu faço o fim e tô na trilha Só que o MT te mata, rimando igual África Bambata Você perde como homem-formiga Aguenta três vezes o próprio peso Rima e não sai ileso Só que você é fraco e você nem precisa Você nem é concisa Quando o assunto é rima boa, te incomoda o igualciso E tu não prioriza Tinha mais um e você ia me importar e eu guardo seu pescoço Só que eu rimo e eu não sou bom moço Eu faço tranquilo porque eu vou largar e acerro esse outro Na verdade não saiu uma boca da minha palavra Só que pelo visto ela te interrompeu Se você não é um bom em si e fica atrapalhado Aí eu lamento que o problema não é meu Só que parceiro, você falou que era formiga Por isso mesmo que agora você é um cuzão Já que cê é formiga, eu sou rainha desse formigueiro Só que eu sou adulto aí te mato com pisão E cada vez que você é um cuzão Que na verdade cê tá na minha bota Por isso mesmo que não adianta meu parceiro Eu percebo que agora a rima você nota Você falou que era uma dupla a mais Na verdade hoje você não passa de fase Não é uma dupla inabalável Na verdade você é uma fita, não passa de dupla face Não, não Não tem, mas não vai ter interrupção nesse caô Porque hoje eu vim trazê-los nas ideias Até assim um arrombado desligar o interruptor Então sinceramente, hoje eu tô te batendo Só que eu gosto do freestyle, essa é a batida O problema é que cê tentou pisar em mim descalça E ficou a semana com a mordida da formiga Na verdade não Por isso mesmo que rimando eu me sinto em casa Eu não sei se cê foi no terreiro e veio em chu Mas andando descalço eu consigo até pisar em brasa Por isso mesmo não importa filho Você entendeu que seu versado não é criativo Você que resolveu tentar pisar em mim Só não contava que a Maria virou um caco de vidro O problema do macumbeiro de internet é rimar sozinho E achar que se citar o eixo nas batalhas Só pra ganhar uma roda ele vai abrir teus caminhos Isso não vai acontecer porque tu não é sagaz Cê devia ter escutado racionais de ganho babalai E ainda falo em ouro pais Em ouro pais eu peço a gol Por isso mesmo cê entendeu Que na verdade eu sou verdadeiro Se eixo não tivesse abrindo meus caminhos Eu não tava fazendo rima aqui no Rio de Janeiro Só que sobre caminhos abertos cê não entendeu que você é sequela Eixo me ensinou que minha vida é só uma Se a porta estiver fechada eu vou pular a janela Porque essa rima é clichê Por isso cê não vence Eu tô tranquilo, se tem lua tem Ogum Você joga igual Ogum, zagueiro do Fluminense Rima de 3, 2, 1 Se não abrisse seus caminhos cê não viria pro Rio de Janeiro E nessa cê situa Eu não sonhei em Manjá mas vou te mandar pra lá Ele abre teus caminhos e eu tranquei a tua rua Eu tô tranquilo que tá aberta Mas na verdade cê não manda a improvisada Você veio falar que dá da rima de Emanjá Só que você veio com essa rima que é manjada Então parceiro você entendeu Que na verdade cê não manda o freestyle de verdade Você pode vim com a espada de Ogum Que eu sou filha de Ansan Cê não aguenta com a tempestade Os espartanos A one E é isso Ir para a ele Um bobo Barulho só pra quem achou que foi MD Família Puxa, puxa, puxa Tá bom? Foi a vez da vida Barulho só pra quem achou que foi Maria, família! Maria pela fraterna, meu jurado em 3, 2 Bora animar, negra Bora, devozinho, só pra quem não matar Bora animar, bora animar Geral, que a mão pra outra Família, general, que a mão pra outra Tá 못epitido ai É isso manu do esto Uou, 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 uou Uou, uou Batalhar no Gomes é uma energia É gigante o que é que vocês querem ver? Sci! ZANGUE! O batalha bate-bota, o batalha mantua esporte. E o que vai escorrer? ZANGUE! VOU! 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 SOMA GENDER VOU! Eu observo na minha frente um animal, Só que pelo visto esse daqui é irracional. Por isso mesmo, da rima que nada cê sabe, Você não evoluiu, você ainda é homo sapiens, Ou homo sapiens, depende se você tá feia, Mas na verdade, versado eu trago na veia. Por isso mesmo, minha rima sempre incendeia, Não é questão de estética, mas sua rima tá mó feia. Não tá mó feia, não somos sapiens, não é segunda, É terça, não é aldeia, eu tô invocando Gamabunda. Só que eu tô tranquilo, eu não rimo sozinho, Fiz um pacto comigo e pus sangue no pergaminho. Se quer, Maria cê vai perder com suas rimas infantis, Você baixou o erê, você é a tempestade no caminho, Se tu faz tempestade, copo d'água, Sou ti tsunami num chambinho. Eu sou erê aqui pra rimar, Cê prometeu um doce e eu voltei pra te cobrar. Pô, ô 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 rodar, a pista tá mais salgada do que as águas de Emanjá, porque eu tô na disciplina, hoje é benção e anchan, porque eu fiz chover rima, se chover o rima tá na seca, faça uma rima boa pra ver se você mereça, porque sinceramente a rima tá em prol, eu trouxe a tempestade e o brilho, depois da chuva veio o sol, e por isso dito eu tenho dó, ô Ícaro, o seu problema é o sol maior, você é fraca na levada, cê traz a seca, não é o nordeste, mas tua cara sai rachada, igual a sua na batida, grita nada, vão gritar se manda boa rima, dois, um, eu não sou Ícaro, porque nós já mudamos essa era, aqui eu sou meduso, olha pra mim e vira pedra, ô 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 Terceiro! 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 Tá bom! Peguei a visão de vocês! Meu jurado em três, dois, um! Aê, aê, segue! Ah, da última vez eu também não ganhou 2-0, foda! Tá bom, você quer um terceiro? Vamos, um terceiro! O bagulho tá muito mais alto! Eeeei! Vai na mesa! Vai na mesa! Vai na mesa! Tá! Você começa? Pois é, tá! Tá bom, eu começo! Aê! Aê família, a geral acabou pro alto, que esse terceiro aqui vai fingar. A batalha tá foda, tá ligado? Tô sentindo um negócio aqui, sei lá, hein? Será? Mãozinha pro alto assim, a geral balança na mão aqui, passando aquela energia pros MCs. Tá um clima tenso aqui. Caralho, não, vai. Nem geral não vai pra nós fazer o terceiro mal de fome, né, caralho? Tô junto com a família, vai me botar aqui pra mim, não. Tu não vai até o trepinho, o bagulho evolui. Até onde? Bate caro no trio, bate caro no trio. Tu não vai até o trepinho, o bagulho evolui. É o quê? Bate caro no trio, bate caro no trio. Vou, 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 vou dele, caralho, meu caralho. Pois é o caralho, vou, 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 pra... Eu observo o caminho, não é uma de rosas, a vida é só espinho. Só que, na verdade, isso daqui é um exagero. Não é mar de rosas, não é peto. Alô, MT dá nem pro cheiro. Não dou pro cheiro, mas sou drástico. Pra essas dimas falsas, eu trouxe flores de plástico. O alien nem veio e cê chorou igual um otário. Quando o diabo não vem, ele manda o secretário. Só que ele não vem de terno. Não sou secretário, eu sou a dona do inferno. São flores de plástico, por que não vão morrer? E são falsificadas, igualzinha ao MT. Mas foi a rima que eu mandei. Você replicou, inverteu os nomes, o que eu utilizei. Você é dona do inferno no microfone? O Azazel tá na tua frente. Toma teu trono igual homem. Só que pede pra uma mulher. Por isso, eu acho que na batalha você é um pé. Eu sou a rainha do inferno, aconteça o que aconteça. Azazel, cê se fodeu, mandei cortar sua cabeça. Cê mandou cortar minha cabeça, eu pensei quem diria. Igual Shakespeare, com ela na mão eu fiz poesia. Cê corta minha cabeça, cê não entendeu. Cê só mandou, Deus te expulsou do inferno e mesmo assim não morreu. Eu não morri, que porra, realmente. Essa é a disciplina, por que eu me mantenho viva aqui nas rodas fazendo rima. Só que você falou que sua cabeça virava poesia. Não vale de nada se sua alma tá vazia. Tô desenvolvendo, minha alma veio vazia, a vibe tá preenchendo. Hoje você vai apanhar da zona norte. No vídeo vai ter o silêncio, gritar até pro teu suporte. E eu ganhei os dois azazel. Caralho, torcida organizada, filha. Espartanos! Espartanos! É isso! Torcida organizada, filha, filha. É o Vasco da Gama, isso. Filha, filha. Cê não queria fazer rima? A gente fez rima. Tá ligado, pai. Não é culpa tua, pô. O bagulho não é culpa tua. Respira. Acabou, acabou, acabou. Acabou. Barulho só pra quem achou que foi Maria, família. Respira. Barulho só pra quem achou que foi MT, família. Obrigado, meu amor. Obrigado por dar uma palma. Obrigado. Maria Padrão.